E aí 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 Fala pessoal do Boco 6 hoje a gente tá aqui pra Tá torto o negócio E aí E aí A gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Jiraya Jiraya Isso que acontece quando não existe lógica dos games Faz tempo que eu já Jiraya aqui né E é isso aí Não tem nada mais agradável Que perceber que aquela cena Aquele momento curioso né Simplesmente não faz nenhum sentido E hoje tem pokémon só pra variar Resident Evil 4 Zeldinha e por aí vai Maravilha Vamos ver se eu vou conhecer todos os jogos dessa vez Uhum 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 Putz Sim O próprio pé mano Que geralmente é morte né E não adianta chorar Eu não me dou muito bem com granadas eu sempre erro esse troço É Agora quando você passa pra Resident Evil 4 A coisa dá uma ramelada que olha É complicado demais Como é que funciona No jogo existem 3 tipos de granadas A de fragmentação A incendiária E a flash E pô funciona legal beleza Sim Um bom exemplo disso é a boss fight contra Bitores Mendes Que caso tente bater o cara na bala Vai sofrer um pouco né Gastar muita munição E tomar uns tapas também Agora se você tiver 4 incendiárias Ô amigo em 20 segundos você elimina o chefe Uhum 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 Sem contar a flash que também salva demais Olha o tempo que os caras ficam cegos com uma simples bangzinha Eu tô cego, tô cego dos olhos E só pra quem não sabe né Esse tipo de granada serve exatamente pra isso É ensurdecer e cegar o pessoal Tá ligado Ou seja O efeito é forte E pô Em teoria pelo menos O que atinge seu inimigo Teria que atingir o inimigo também Tô errado Quando você tá com uma fragmentadora no pé Olha só o estrago Que que rola? Pois é a vida vai embora que é uma beleza Agora você já tentou usar uma incendiária em você mesmo Caso não Olha isso mano O que que rola? Pois é O demônio Curiosamente não tem dano nenhum É que o Leon é resistente a fogo de iranha Você não entendeu nada né? Não entendeu nada Ahn Entendeu nada bicho Como é? Realmente bem resistente Mas pelo menos na Ashley a incendiária faz efeito Que morra mesmo pro velho Agora o que dizer da flash né? Que consegue cegar quase todo mundo em volta Mas curiosamente parece só uma cyber shot de 5 megapixels pro Leon E pra Ashley também Cara isso não faz sentido só que salva vidas né? Isso é inegável É o Leon O Leon consegue Pô Natal foi embora né? E infelizmente muita gente acabou sem presente Tô errado? Imagina Genshin Entretanto isso muda agora com o lançamento da atualização 3.4 de Genshin Impact O RPG mais amado do planeta Apenas E adivinha só quem voltou mano? Pois é A DPS mais bruta que eu já vi no jogo Hotau A dançarina de borboleta e Diretora da casa funerária de Wanshan A mina é do elemento pyro e muito misteriosa De um jeito curioso até Porque ela sempre tá entre a vida e a morte Felizmente ela voltou Mas eu não sei Incrivelmente a história de Genshin não sei nada Eu joguei até Até onde? Até o início de Nazuma E eu não sei nada da história Até agora Não consegui pegar de presente no final do ano Mas Agora chegou a hora filho Genshin tem uma porrada de boneco maneiro Que você tem que testar Sempre tem aquele que vai virar seu favorito Beleza? O fato é que essa TT Por enquanto qual é a minha favorita? Eu diria que por enquanto O meu favorito está sendo O Diluc Eu gosto do gameplay dele Incrivelmente Apesar de eu não jogar muito O Genshin Tem a melhor gameplay O melhor estilo de gameplay Pra mim Pra mim o estilo de gameplay do Genshin é perfeito E 3.4 ficou um espetáculo, mano Primeiro que tem uma nova área de Sumeru pra jogar O grande deserto de Hadramavet Só que não é só isso Ele vem com uma surpresinha interessante Tá vendo esse tufão sinistro Então quanto mais perto você chegar Mais será afetado pela tempestade de areia da região Ou seja, te prepara filho Até porque chegou uma rapaziada interessante pra gente brigar Olha só Olha só Olha só Olha só Ah, esse Que apesar da aparência delicada, né Vai causar estrago Não subestima Ah, vai Junto tem os 5 estrelas Ao Raitan Outro boneco Dendro Que foi muito hypado E o clássico, né Shial Que dispensa apresentações Shial Não conheço É sem contar a luz das folhas cortadas A mais nova espada do jogo, beleza? Não esqueça dela E claro Não tem eventos sem os festivais, certo? E o de hoje é o festival Olha o Olha o nome do cara Essa dela E claro, não tem eventos Essa eu esqueci Eventos sem os festivais, certo? Show em um Festivais, certo? Não devo não Mas esses três eu tenho E o de hoje é o festival das lanternas Onde você vai ganhar 10 tiros na faixa Um boneco 4 estrelas de Liu e também de graça Uh, nice E várias do tipo Várias quests pra fazer, beleza? Olha a batalha de pokémon Muito modo interessante pra se jogar Com muita recompensa boa também Então, mano Quer conhecer a história dessa nova área? Interessante O novo capítulo da história de Sumeru? Então é só baixar no primeiro link da descrição Caraca, eu não sei nem a história de Nas Ah, é Tem codiguinho também na tela Pra começar do jeito, beleza? Tamo junto e bora Show Se você perguntar pra cada fã de Zelda Qual inimigo mais assustador da franquia Vai aparecer uns 15, 20 sendo lembrados Pra mim, pelo menos Nada foi pior que os Redeads Em Ocarina of Time Não, com o tempo você acaba se acostumando com eles Eu diria que o mais bizarro mesmo É aquele da... Pelo menos do que eu lembro, né? Do que eu lembro é aquele da... Do Ocarina of Time lá das... Das... Caramba, do poço, velho Que tem o bicho com os... Isso aqui Apareceu aqui Esse aí Que era muito bizarro Pelo menos nada foi pior que os Redeads Em Ocarina of Time Se não fosse essa busca de ação ia morrer de medo Se fosse uma busca tensa ia morrer de medo, cara Mano, esse momento em que ele te ouve e começa a ver pra cima É bizarro demais A ideia de literalmente paralisar o Link por medo Foi genial num nível que quem não se cagou inteiro Quando viu isso pela primeira vez Não é normal Ainda mais com esse grito bizonho de fundo O fato, mano, é que os Redeads são zumbis E diferente do elenco de inimigos Em Ocarina, o bicho não consegue te ver de jeito nenhum E porque, bom, ele meio que é cego Ah, agora eu entendi Claro que pelo fator cagaço É normal que você tente sair correndo Ou simplesmente ataque o mais rápido possível Pra acabar com os caras É o que eu fazia também Só que assim, tecnicamente Você não tem que chamar a atenção dos caras, tá ligado? É Tipo, como eles não enxergam O bicho só pode te ouvir, certo? Ou seja, se você tivesse coragem De passar pelos Redeads assim Caminhando lentamente Você não seria notado, beleza? Olha, você não sabia não E agora vem a desgraça Manja a bota de ferro A que você usa pra literalmente deixar o Link tão, mas tão pesado Que quando você entra no lago, ele afunda Sim Então, a bota é pesada E por isso, ele corre devagar Mas, é o equipamento mais barulhento Tô errado? Aham Pois é, e nessa fica a questão Ah, já sei Pelo fato de você tá andando Eles ainda não conseguem te ouvir Como demônios, os Redeads não escutam o Link Desse jeito aqui Não sei se foi bug, se foi proposital Se tem explicação Mas, seja lá qual for Não faz sentido Não adianta discutir Ah, tô cansado, véi Se tem uma coisa que eu nunca vou cansar de falar É que Metal Gear Solid é simplesmente incrível Eu não tenho a melhor ideia Nunca joguei nenhum Metal Gear E no geral, beleza? Só que principalmente nas boss fights Desde o primeiro da série Solid até o último Você vai encontrar mecânicas que explodem a cabeça E pô, geralmente faz sentido Psychomantis lê seus pensamentos Ou seja, controle, né? Logo, quando você trocava o slot do controle Ele perdia a vantagem contra você The End é o sniper mais roubado da franquia Só que, mano, o bicho é tão, mas tão velho Que, literalmente, ele podia morrer de velhice E por aí vai Agora, não é porque geralmente faz sentido Que sempre faz sentido, beleza? É Então, apesar de não ser o chefe mais difícil pra se enfrentar Irmão, se você bobear, vai pegar fogo, vai tostar E vai morrer com tranquilidade A fight acontece num ambiente fechado E o mano tem apenas um lança-chamas pra atacar Maravilha Ou seja, quanto mais o tempo passa Mais o incêndio se alastra E aí, é morte Aham Snake! Só que esse negócio de pegar fogo Era facilmente contornável, saca? A gente só não sabia disso porque Bom, era totalmente contra-intuitivo Pergunta rápida O que você usaria pra apagar um incêndio? Tirando os bombeiros, é claro, né? Chuto água ou... Água e excitou de incêndio Talvez... Dependendo do incêndio Aliás, é, incêndio não dá Mas dependendo do fogo Algum pano bater, é... Rolar vento, alguma coisa assim Pô químico, dependendo da situação, certo? É, só que curiosamente Pra apagar o incêndio em Metal Gear Solid 3 Você podia usar uma caixa de papelão É, sabe sei lá o porquê? Pra você não queimar no meio das chamas Basta usar a caixa de papelão E acabou o problema, filho Detalhe A gente pode contar isso com uma lógica De você estar privando oxigênio e então não tem fogo? Essa vai ser a única vez na história Que você vai ver um papelão apagando E não ajudando mais um incêndio, beleza? Fica a dica aí Você sabe que não dá pra falar de lógica sem falar de Pokémon Pois é, né? Até porque Pokémon é o jogo com mais lógica que existe, né? Vamos combinar, né? O povo pode aprender ainda que não faça nenhum sentido E sim, eu vou começar com Shedinja Um dos Pokémon mais estranhos da franquia É, é muito fofo Muito fofo, que saiu Muito fofo, que saiu Beleza... Um dos objetivos, beleza? Por outro lado, o Zé só tem 1 de HP e nada além disso. Ou seja, se você souber usar, ele pode te levar a glória ou a derrota mais humilhante da sua vida. Mas aí você pergunta, beleza, e daí? Simples, porque exatamente 1 de vida em qualquer nível significa que ou ele tá vivo com vida cheia ou tá morto. Não tem meio termo, certo? Nessa hora chegamos a um impasse, porque se não existe 0.5 de vida, Por que, demônios, o bicho aprende REST? Assim, com vida cheia, o movimento não pode ser usado e morto também não, né? Se o cara ou tá vivo ou tá morto, qual a lógica dele aprender REST? Não faz sentido. Mas não tá apusado, né? Qual? Outra coisa que, pô, é chato de ver é o caso do Cryogonal e seu amor platônico. Sabe o movimento ATTRACT? Então, por ser do tipo normal e apenas causar status, geral pode aprender, tá ligado? Contanto que você tenha um gênero. E o motivo é simples. Quando usado contra um pokémon do sexo oposto, Seu poder de seduzência faz com que o inimigo se apaixone, mano. E aí, a chance dele conseguir atacar diminui pra 50%. 50% de sua bunda, cara. Eu venho pra 10% de sua merda. Porque, na moral, isso é a famosa lógica de pokémon, né? Você, se você usar ATTRACT no bicho, tanto faz, ele vai te acertar. Se o bicho usar ATTRACT em você, você nunca mais vai acertar ele. O que é útil em algumas ocasiões. Acontece que, por afetar bicho do sexo oposto, tecnicamente falando, né? Pokémons sem gênero não podem aprender o movimento porque, bom, só não faz sentido no universo do jogo, saca? E quando a ATTRACT apareceu pela primeira vez, na segunda gen, a GF cometeu um erro. Star e Star e Star e conseguiam aprender, mesmo sem ter um gênero, né? É, e quando você usava, o resultado era esse daqui. É. Falou. Zé, não funciona tanto que, da terceira gen pra frente, eles retiraram isso. Agora, sabendo que pokémon assim não pode usar a desgraça do ATTRACT, porque o Cryogonal, desde a quinta geração, pode aprender, sendo que o Mano também não tem gênero. O que é esse, Mano? Ou seja, a GF criou um pokémon sem gênero que aprende um ataque exclusivamente pra quem tem gênero e mantém isso de boa, como se nada tivesse errado. Vai entender, filho, vai entender. Isso não faz o menor sentido. E muito obrigado aos parceiros, Eduardo Riviere e Chris Multiverse, os mais novos... Agora são os membros. É isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Jirai, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau.